E olha, todos nós temos deveres e direitos a cumprir, né? Entender sobre isso, gente, é muito importante. Tanto que a cada ano, o número de pessoas que procuram cursos na área dos direitos humanos tem aumentado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos relaciona uma série de direitos, como o direito à vida e à liberdade, a de ter opinião e de poder se expressar, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. A Brenda é uma jovem que, durante muito tempo, não teve o direito à liberdade de viver sem discriminação respeitado, por conta dos episódios de preconceito vividos por causa da cor da pele, pela mãe ser faxineira e por ela ter tatuagem. Eu sou uma mulher negra, gorda, pobre, e que passei já por várias situações, inclusive em questão de entrevista de emprego, quando eu estava cursando técnico em administração, eu passei por uma entrevista de emprego, que era uma entrevista coletiva, e estavam, no momento, participando oito meninas. Das oito meninas, eu era a única negra. E ali, naquele mesmo momento da entrevista coletiva, eu fui a única eliminada, porque, entre aspas, eu não cabia no perfil que estavam procurando, mas eu era a única que tinha curso técnico na área. A resposta que ela deu a preconceito foi ir atrás do conhecimento. A Brenda resolveu estudar para dominar o assunto e dar a volta por cima. Tanto que hoje ela é professora e passa aos seus alunos todo esse conhecimento. O primeiro passo para lutar contra essa discriminação, contra a violência sofrida por grupos minoritários, é justamente o conhecimento, é justamente saber o que são os direitos humanos, como eles se situam dentro da sociedade na qual vivemos, como eles surgiram, por que eles são importantes, porque é importante trazer essa discussão, porque falar sobre direitos humanos não é mimimi. O interesse pelos direitos humanos tem aumentado a cada ano. Segundo uma plataforma online do governo federal, que oferece conteúdos de graça, em 2023, mais de 226 mil pessoas se inscreveram em cursos de educação nessa área. Do total das pessoas que buscaram formação por meio da plataforma do governo federal, mais da metade são cidadãos comuns, 63%, e 37% são servidores públicos, sendo que as mulheres são as que mais procuraram por esses cursos. As denúncias pelo Disque 100 aumentaram 45% em um ano. Foram 295 mil em 2022 e 430 mil em 2023. A Carla, que atua como advogada criminalista, defende que a consciência sobre os direitos é peça fundamental para a melhora da sociedade como um todo. É de suma importância que as pessoas se inscrevam nesses programas, que tenham acesso e tenham consciência dos seus direitos. Ele pode melhorar no âmbito da conscientização dos direitos e dos deveres que as pessoas têm, dos limites, por exemplo, da liberdade de expressão, do que as pessoas podem expressar ou não, e também como em relação às questões, por exemplo, de trabalho, que as pessoas têm que ter um trabalho digno, têm que ser remuneradas de forma digna, que as pessoas têm que ter a liberdade e que se em algum momento responder por algum processo criminal, no caso, tem direito a responder de forma digna. O conhecimento, gente, é tudo. E conhecimento, quando a gente fala sobre conhecimento, é a única coisa que ninguém tira da gente. Se você tem interesse em fazer algum curso na área de direitos humanos, aproveita essa oportunidade, né? Ou então em outras áreas, é só se inscrever de graça no site escolavirtual.gov.br e quem tem aí alguma denúncia de violação dos direitos humanos deve também estar ligando para o Disque 100 e as denúncias são anônimas.